O que será que a gente deve fazer quando as tilápias da lagoa que a gente pesca ficam muito ariscas e desaparecem? O que a gente deve fazer para atrair as tilápias grandes para o anzol que a gente está pescando? Essas são perguntas que a gente lê com bastante frequência nas lives aqui do Pesqueprosa. E se você não participou de nenhuma live ainda, já fica o convite para você. Toda segunda-feira, às 8 da noite, nós temos live aqui no Pesqueprosa. Vem para a live que vai ser muito legal a tua presença também. Mas voltando para o conteúdo desse vídeo, todo mundo conhece uma lagoa que tem bastante tilápia. Já até pescou tilápia lá, mas as tilápias estão cada vez mais ariscas, cada vez mais difíceis de pescar. E ainda quando vai e pesca, só pega a tilápia pequena. Vai lá querendo pegar os bons exemplares, mas acaba não pegando. A tilápia grande não vem no anzol. E é justamente nisso aí que esse vídeo aqui pode te ajudar. Então não pula nada desse vídeo para você não perder as informações que são preciosíssimas. Mas olha só, você quer ser VIP aqui no Pesqueprosa? Então já clica no joinha aqui embaixo do vídeo para você entrar para a lista VIP desse vídeo. E foco na tela! Então vamos lá. Primeiramente, para a gente entender como resolver esses problemas, eu vou te contar duas maneiras aqui nesse vídeo. A gente precisa entender por que a tilápia ficou arisca da maneira que ela ficou. Por que ela desapareceu da lagoa que não pega mais tilápia? E para entender o porquê que ela ficou arisca, é claro que a gente vai citar um estudo científico. A base desse canal aqui são os estudos. Então vamos lá citar um estudo científico. Um cientista australiano lá da Universidade de Charles Stewart, por nome Kevin Warburton, ele fez um estudo científico para entender como funciona a memória dos peixes. Ele fez esse estudo por quê? Porque muita gente diz que os peixes têm 3, 5, 7 segundos de memória. Inclusive, um filme da Disney contava, mostrou a história de um peixinho ali que não tinha memória. Mostrava esse peixinho que não tinha memória. E aí ele fez esse estudo para entender como que funciona a memória dos peixes. O resultado desse estudo foi surpreendente e nos ajuda a entender o comportamento da tilápia. Através desse estudo, Kevin conseguiu comprovar que os peixes não só têm memória, como eles armazenam informações por até um ano. E olha que informação impressionante para a nossa pescaria. Essas informações que o peixe armazena por até um ano, são as informações que norteiam as ações e a maneira que o peixe vai conviver no ambiente que ele está. Ou seja, quando a tilápia da lagoa que você está pescando fica muito arisca, está muito arisca, e isso é nada mais nada menos do que o reflexo do que está acontecendo com o peixe ali. Então, o que faz a tilápia ficar arisca? Excesso de barulho, de bagunça, batidas na água, excesso de predação de tarrafa, de rede, de varinha, de qualquer que seja a maneira que a tilápia é predada, excesso de predação por parte de predadores da tilápia em si mesmo. Então, tudo isso são fatos que podem fazer com que a tilápia fique cada vez mais arisca. E o que a gente pode fazer para driblar esses fatos e conseguir bons resultados na pescaria? É isso que você vai ver agora nesse vídeo. E é claro, se você estiver gostando do conteúdo, já clica para se inscrever e ativa as notificações. Mas vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é entender o motivo que está fazendo a tilápia ficar arisca. Geralmente, é por conta de tarrafeiro, por conta de rede, por conta de excesso de predação. Eu já trouxe essa informação em uma live e eu vou falar agora nesse vídeo para ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Quando você chega na lagoa para pescar, procure nessa lagoa um local que não tenha excesso de predação. Um local que as pessoas não pescam. Geralmente, você vai encontrar um barranco fechado. Um local ali que tem difícil acesso para a beirada da lagoa. Você vai ter que arrumar um jeito de preparar esse local para você fazer pescaria nesse local. Então, geralmente, quando a tilápia está arisca na lagoa, ela correu para um lugar que não tem acesso do ser humano. Que não tem acesso do maior predador da própria tilápia, que é o ser humano. Você vai encontrar na lagoa um ponto que não é ponto de pesca. E nesse ponto, você vai preparar o seu material para fazer pescaria. Claro, você vai ter que limpar o local. Você vai ter que preparar o local para você pescar. E uma dica que eu dou é evitar deixar claro que aquele local ali está sendo um local de pescaria. Por quê? Porque vão bater tarrafa lá, vão pôr rede no local. E aí, vai prejudicar, vai atrapalhar esse local também. Quando você encontrar esse ponto na lagoa, o que você tem que fazer? Preparar uma ceva e colocar nesse ponto. Se for uma ceva que já é costumeiro para as tilápias aderidas do local, como o milho azedo, que geralmente todo mundo usa, rapidamente, você vai começar a ter resultado na sua pescaria nesse local. Se você usar uma ceva que não é costumeiro para a tilápia ir, pode ser que demore um pouquinho para você começar a pegar. Mas preparando, escolhendo esse ponto que não tem excesso de predação, ou que não tem pescadores pescando ali, você vai começar a ter bons resultados na pescaria, e vai conseguir voltar a pegar a tilápia nessa lagoa que você está pescando, com certeza absoluta. E como eu falei, uma informação importante, algo importante que você deve fazer, é evitar deixar rastros de que você está pescando ali. Se você deixar rastros, vão começar a ir lá, e vão acabar com esse ponto de pesca também. Agora vamos entender o que fazer para atrair as tilápias grandes para o anzol. E essa primeira maneira, junto com a segunda maneira, é garantia de bom resultado na pescaria. Mais uma vez, para entender o porquê que as tilápias grandes não estão vindo no anzol, a gente precisa entender cientificamente o comportamento do peixe. E através de estudos, já foi comprovado cientificamente, que quanto mais velha a tilápia, quanto maior a tilápia... Primeiro, quanto mais velha a tilápia, maior ela é. Legal. E quanto mais velha e maior, mais arisca essa tilápia é. Ou seja, mais caprichoso você tem que ser na hora da pescaria. E aí é que entra o X da questão em relação ao capricho. Não é só nos materiais que você deve caprichar. Ter o anzol certo, usar uma linha correta, usar uma técnica que te permita visualizar bem a ação da tilápia. Isso é importantíssimo nessa pescaria de peixe arisco. Você usar uma técnica que te dá tempo e oportunidade para dar a fisgada. Mas não é só por aí. Uma das coisas mais importantes para você pegar a tilápia arisca, tilápia nativa que geralmente já é arisca, mas pegar a tilápia em local que ela ficou extremamente arisca, uma das coisas mais importantes é você não ser visto. Você não pode ser visto. E o que mais pode te ajudar nesse sentido de não ser visto, é praticar pescaria noturna. Geralmente a cada 50 pescadores, um faz pescaria noturna. Geralmente o pescador prefere fazer pescaria durante o dia. A pescaria noturna tem muito menos concorrência, muito menos pescadores, muito menos excesso de predação. Então quando a tilápia da lagoa está muito arisca, pode ter certeza. Ela já pegou o hábito de fazer a sua alimentação à noite, no momento que tem menos predação. Além de procurar um canto na lagoa que ela não tem predação, que ela não vê riscos, ela vai procurar sair durante a noite. Por quê? Porque a predação à noite é menor. Então uma coisa que você pode fazer para pegar as tilápias maiores, para voltar a pegar a tilápia na lagoa que você está pescando, é praticar pescaria noturna. E se você escolheu um ponto novo que ninguém pesca, e ainda praticar pescaria noturna, essa é a receita perfeita para você conseguir muito sucesso. Você tem alguma dúvida ou alguma opinião sobre a pescaria de tilápia? Deixa aqui nos comentários, vamos debater sobre o assunto. E fica também o convite para a live de toda segunda-feira às 8 da noite. Eu quero você lá na live com a gente, vai ser muito legal a tua presença. Agora, você quer ter acesso a bastidores aqui do Pesquipros, e também mais conteúdos de pesca? É só você me seguir lá no Instagram. É só clicar nesse botão aqui, que já vai direto para o meu Insta. Quer acompanhar as pescarias aqui do canal? Assiste essa playlist aqui que está top. Eu estou te aguardando agora, lá no meu Instagram. E no debate aqui nos comentários. Tchau, obrigado!